Oi, 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 gatinhas e garotas! Começando mais um vídeo aqui no canal. Já sabem, me acompanha no meu Instagram e no meu TikTok, que eu posto vídeos todos os dias pra vocês. E se você é nova aqui no canal, se inscreva aqui embaixo no botão vermelho, estamos rumo a 200 mil inscritos. Ative aí as notificações e sininho e deixe uma chuva de likes nesse vídeo que vai me ajudar muito na divulgação. Hoje vocês vão matar a saudade junto comigo dos looks da Priscila de Sá, coleção de outono e inverno pra vocês. E tá cheio de tis lindas, saias, tricôs. Gente, vocês vão pirar, olha só, já tô prontíssima, spoiler do meu look aqui. Vocês vão amar, tenho certeza. Hoje eu vou mostrar as principais novidades aqui da Priscila de Sá pra vocês no Shopping Mega Paulo Moda, loja 353, no terceiro andar. Eles enviam pra todo o Brasil, mínimo de seis peças, peças variadas. Enviam através de ônibus, correio, transportadora, motoboy, o que fica mais fácil aí pra vocês. E eu vou deixar os links do WhatsApp pra que vocês possam fazer todas as compras, porque os looks aqui da Priscila estão muito maravilhosos. Coleção outono e inverno da Priscila de Sá pra vocês, a vitrine. Sempre muito delicada, charmosa e com uma vibe extremamente parisiense que eu amo. E pra coleção de outono e inverno, estamos munidas de tricôs. E aí tem uma paleta de cores, olha, as araras separadas por paletas de cores. Olha que linda, essa aqui tem os tons mais neutros, tem looks mais coloridos também, gente. A loja é uma delícia e as meninas aqui prestam todo o atendimento pra vocês. Então vamos começar pelas t-shirts, que são as peças carro-chefe aqui da Priscila de Sá. E aí tem t-shirts com várias estampas, vários modelos diferentes e tecidos diferentes também. Olha que linda, gente, esse modelo com tecido, não sei dizer qual é este tecido pra vocês, mas é um tecido gostoso, vai sair por R$19,90. Aí as numerações aqui das Tis vão do M ao GG, tá? Olha só, tem vários modelinhos de t-shirt. Essa aqui é uma GG que tá aqui no manequim, ó, pra vocês verem. Aí esse outro modelo, que é um outro tecido, vai sair por R$25,90. Olha que graça, essa estampa também. Tô gravando aqui no Dia da Mulher e olha que estampa linda pra representar as mulheres, maravilhosa, né? Aí essa aqui vai sair por R$19,90. Eu já vou mostrar os tricôs pra vocês, tá? Olha que linda essa aqui com os tênis, assim. O tênis botinha, gente, que arraso essa tia. Aí ela vai sair por R$25,90. Olha só que linda essa estampa. Ai, gente, que linda. Aí tem as Tis, assim, com detalhes, né, mais trabalhadas também, ó. Que essa aqui tem esse colar de pérolas, que você pode remover também. Se não quiser, dá pra tirar e não vai danificar t-shirt. Olha que linda. Esses modelos das t-shirts que são mais trabalhadas, com mais detalhes, elas vão sair por R$35,90. Assim como esses modelos, olha só que tem os detalhes, assim. Olha que linda, gente. É o rosto de uma mulher. Na verdade, parte do rosto, as costas, assim. Olha o cabelo com essa trança, o lencinho amarrado, que linda. Então essa também vai sair R$35,90. Olha essa aqui também. E, gente, são looks tão especiais que vocês conseguem usar com saia, com calçadinhos, com shorts. São peças nada básicas, eu diria, mas que dá pra fazer várias composições lindas. Olha que charme, gente. Essa camiseta também. Olha que charme, gente. Essa Tia também. Que coisa mais linda. Aí ela sai por R$19,90. E olha que máximo. Agora nós temos acessórios aqui na Pri também. Olha que lindo esse colar. Ele vai sair por R$21,90. Olha que coisa mais graça. Enfim, tem vários colares, olha. Que dá pra fazer várias composições. Depois eu vou mostrar mais detalhadinhos acessórios pra vocês. Aí tem os cropped de tricô. Vou passar agora pros tricôzinhos, pra vocês verem vários modelos. Croppedzinhos de tricô. Que dá pra gente colocar um casaquinho por cima, uma jaquetinha. Olha que graça. Tem vários modelos e as cores também estão lindas. Olha só, eles vão sair por R$19,90. Muito bons os preços, né? Aí tem os tricôs também. Olha só, o cardigan. Olha que lindo. O cardigan com a manguinha pipoca. Olhem as tramas, gente, desse tricô. Como ele tá lindo. A cor dele também tá maravilhosíssima. Ó, ele vai sair por R$49,90. O preço tá excelente. Aí tem outros modelos de tricôs aqui também, ó. Fechadinho. Olha o detalhe do recorte, que especial, gente. Todo trançado aqui na parte frontal. Que lindo que ele tá. Olhem só as tramas. Também R$49,90. Ó, mais tricôzinhos. Tem casaqueto de tricô também. Olha que charme, gente. Também R$49,90. Que maravilhoso esse tricô. Pink, branco com amarelo, gente. Ele é alto relevo. Nossa, muito lindo. Também R$49,90. Eu tô chocada que os preços estão muito bons. Olha esse outro que lindo, gente. Pink. Ai, apaixonei nele. Todo trançado no corpo da peça e nas mangas também. R$49,90, Brasil. Olha esse aqui também. Que fofura que ele tá, gente. O cardiganzinho assim, com amarração. Que fofo. Com bolsinhos. Também vai sair por R$49,90. Todos. Tá esse daqui que eu tô mostrando. E tem esse outro modelo também que tá super especial. Olhem as cores. Que coisa mais linda, gente. Também R$49,90. Tem esse modelo de cardigan. De tricô. Que ele tá ali no manequim também. Com uma composição belíssima. Que também vai sair por R$49,90. Aí as meninas combinaram aqui com essa T. Muito fofa e muito delicada. Que vai sair por R$25,90. Lembrando que aqui na Priscila, gente, é somente atacado. Tá bom? Olha só. Mais modelos de tricô. Todos R$49,90. Ó o preto. Lindos, né? Esse modelo vai sair por R$99. Assim como esse branquinho. Olha só. Tem gola. A manga bem especial. E olha que lindo que já fica assim com a saia, gente. A composição. Os tricôs estão muito, muito lindos. Aí tem esse outro modelo. Olha que fofo. Azul clarinho. Que foi composto aqui com a saia toda de babados. Tá linda, né? Aí o tricôzinho também por R$49,90. E mais modelos de tricôs. Olha só, gente. Pro outono e inverno de vocês ser lacradora aí pras revendas. Também R$49,90. Olha esse que lindo verde lima. Mais croppedzinho. Também R$49,90. Esse outro verde também. Olhem as tramas dessa manga. Gente, eu tô chocada porque tá tudo muito lindo. Olha, tem lavanda também. Gente, que tricô lindo. E o legal é que vocês podem fazer a combinação da saia com o tricô. Já vou mostrar as saias pra vocês. Só vou finalizar aqui os tricôs. Porque eles estão lindos, lindos. Olha só. Isso aqui vai sair por R$99,00. Meu Deus. Gente, muito lindo. Mais oversized, né? Que lindo. Ai, tem colete também de tricô. Que lindo. Ó, o coletinho vai sair por R$49,90 também. Então, os tricôs vocês encontram aqui por R$49,90. Ou R$99,00. Ai, gente. Gente, esse aqui é um poncho de tricô. Que lindo. Olha, tem o poncho também, gente. Que estiloso. Ai, esse aqui é aquele poncho sem manga, sabe? Que só tem o recorte aqui pra passar os braços. Olha que lindo. Ele vai sair por R$120,00. Tá bem especial. Muito maravilhoso, né? E mais tricôzinhos aqui. Tanto o cardigan quanto os tricôzinhos fechadinhos por R$49,90. Ai, aqui no manequim tem outro modelinho de tricô composto com a saia também. Olha que graça. Essa saia é uma fofura, gente. Já fotografei. Sou apaixonada nela. É um crepezinho de seda. Toda forradinha também. É um tecido bem macio. Bem gostoso. E essa estampa xadrez que é muito delicada. As saias vocês vão encontrar aqui. Modelos de R$69,90 a R$79,90. Tanto as longas quanto as mídias. Então, são dois precinhos aí pra vocês. Olha que invernal que tá essa saia, gente. A cor dela. Claro que vocês podem usar em qualquer ocasião, né? Só mostrando a variação pra vocês. Olha, da azul. Não, ela tá muito linda. Ela tá extremamente estilosa. E aí você consegue compor com uma t-shirt, jogar um cardigan por cima que vai ficar lindo. Então, as saias. De R$69,00 a R$79,00. Óbvio, tem modelo plissado também. Ai, gente, é muito linda. Ó, vou mostrar ali pra vocês. É muito bonitinha, né? Muito fofa. E aí vocês já podem combinar com a t-shirt, olha. T-shirt de R$25,90. Já combina aqui com a saia. Aí tem a de R$19,90 também. Ai, olha cada estampa. Brasil, olha cada estampa. Maravilhosa e estilosa. Olha, então a saia toda de babados. Nossa, gente, ela é muito linda. Vou mostrar o caimento pra vocês, ó. Ela é midizinha. Muito delicada, né? Ficou uma graça, um charme com o tricô. A saia rosa, gente, que coisa mais delicada. Ela tá muito linda. Pera que tem mais modelos de saias aqui que eu preciso mostrar pra vocês, olha. Estampada também. Ó, que é esse modelo. Tá linda, né, gente? Essa estampa. Olha o bagunçamento da Arara aqui. E tem esse outro modelo. Quer dizer, outra estampa. Que o modelo é o mesmo. Tem essa saia de onça também nesse cap de cedo. Acho que ela tá linda. Tirar aqui pra vocês verem. Ai, que linda. Toda forradinha também. Essa aqui é um pouco mais comprimento. Um pouco mais curto. Mas olha só pra vocês verem o comprimento. Olha só. Tem mais comprida e tem um pouco mais curta. Mas nada que fique, né, muito aparente no corpo. Olha que linda, gente, ó. Os comprimentos aqui pra vocês verem. Linda, né, também esse outro modelo. E por aqui vocês também encontram o Maxi Cardigan. Assim, num tecidinho mais sutil também. Com fendas. Nossa, é um tecido muito macio, gente. A enumeração do M ao GG, tá? Das peças aqui da loja. Das X, dos Maxi Cardigans. Olha que fofo. Ele vai sair por R$79,90. E vocês também encontram em outras cores. Olha, fica bem bacana também, gente. Um tricô com shorts. Aí você coloca uma meia fina também. Vai ficar bem delicado. Ó, esse aqui é um shortinho de linho. Olha que graça como ele tá fofo. Esses shortinhos, fofíssimo. Vai sair por R$39,90. E ó, já dá pra combinar também com a Tia. Agora pros dias de calor. Ou jogar o tricô e colocar com saia, gente. Porque, olha, essa saia com bota, ela vai ficar diva. Olha, tem alguns acessórios aqui. R$21,90. Tem esse outro colar também. Também R$21,90. Venham conhecer a loja aqui no Megapolo. Ou as lojas lá no VHT, que vocês vão amar. E quem entrar em contato, por favor, digam que viram no meu vídeo. Que vai nos ajudar bastante. Comenta aqui embaixo qual look da Priscila de Sal vocês mais gostaram. E comentem se vocês já visitaram a loja no Megapolo. Ou uma das duas lojas novas no VHT. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Até os próximos. Tchau.